Gente, vou sair aqui no meu bairro, vou fazer um walking vlog, walking vlog mostrar um pouco do bairro onde eu moro, porque muita gente não acredita, mas sim, eu moro no morro, e eu vou mostrar o meu morro pra vocês aqui no canal Ah, e antes que eu esqueça, mostrar pra vocês, tá vendo aqui toda a parte que eu decorei, o bar, a parte aqui do lounge e tal Ó, a minha casa não tem nada, olha, tá vendo? Não tem muro, não tem portão, não tem nada, já dá acesso direto à rua E a minha rua aqui é uma rua também sem saída, então, querendo ou não, quem chega aqui na minha casa Por isso que não tem trânsito aqui na frente da minha casa, porque é uma rua sem saída, então é calmo, é tranquilo, é de boa Você só escuta mesmo o barulho externo, e também ninguém pega suas coisas aqui Segurança máxima, tanto que eu tô mostrando pra vocês que eu não tenho portão, não tenho nada, não tenho muro Minhas coisas estão todas aqui, inclusive as coisas de decoração da mesa, e tá tudo intacto E eu moro no morro, mas vou mostrar pra vocês, vamos pro nosso walking vlog Bom, gente, como vocês podem ver, ó, eu moro numa rua que tem várias casas parecidas com a minha Que é uma rua super calma, eles têm várias casas em construção, olha, essa casa aqui eles estão reformando Eles acabaram de construir essa casa, deixa eu mostrar pra vocês Eles acabaram de construir essa casa aqui, eles estavam finalizando, olha, isso aqui Estava finalizando, imagina a rua dessa casa ali pro Santos, certo? Que é a mesma rua que eu tenho Incrível, né? Mas, ó, toda essa parte aqui, eu tô praticamente na metade do morro Porque pra subir aqui pra minha casa, você, ó, tem que engrenar o carro, que é uma subidinha mesmo, viu? Mas eu não moro num povo do morro, eu moro na metade do morro, na verdade Mas eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do meu bairro aqui E hoje tem um dia bem gostoso, né? A gente tá no inverno ainda aqui na Califórnia, mas, ó Uma vizinha bem de leve de inverno, tá bem gostoso Bem gostoso Solzinho, temperatura agradável Eu gosto bastante do inverno da Califórnia Não é aquele inverno rigoroso, né? Não tem neve aqui na praia, né? Não tem neve, mas se eu quiser ir pra neve no inverno, pego o carro Uma hora que eu tô nas montanhas e lá tem neve, tem estação de esqui, tem estação de snowboard Então, se eu quiser ir pro mais sentir o frio mesmo, eu posso Ó, tá vendo? Ó, tô caminhando Aquela rua lá é a minha Agora aqui, vou mostrar pra vocês As casas Tá vendo, ó Tem que subir toda essa parte aqui Mas eu quero mostrar pra vocês A parte do morro mesmo Vocês vão entender o que eu tô falando Eu vou subir até o fim ali Pra mostrar um pouco dessa parte aqui onde eu moro Bem no walking block Mas como eu tava falando pra vocês Essa parte aqui, muita gente não conhece Essa parte de San Diego que é onde eu moro Porque talvez muitas pessoas saibam onde é Mission Hills, né? Mission Hills já é um bairro mais conhecido O meu bairro, ele não é Mission Hills Mas ele também, ele é perto, ele é entre Mission Hills e Little Italy Quem conhece San Diego sabe que os bairros são esses É considerado o bairro de Midtown, que a gente chama E ele fica literalmente no morro Por isso que eu tenho aquela vista maravilhosa do Sunset Justamente porque é bem no morro mesmo E o que que nos fez querer morar no morro? Tranquilidade Tranquilidade mesmo Vocês tão ouvindo o barulho? Esse barulho aqui é porque aqui tem a highway Vou mostrar pra vocês O que é o lado bom da minha localização também Eu tô perto da highway Tá vendo? Essa é a parte da highway E aqui na highway, você consegue, por exemplo, ali É toda a parte que te leva para as praias Então, a partir do momento que eu saio aqui da minha casa Eu vou abrir aqui já à direita Eu já tô na highway Que é às 5 E aí, se eu quero ir pra praia Eu vou Posso ir pra qualquer praia Tô super pertinho das praias Se eu quiser ir pro centro de San Diego Que é downtown Eu vou Tô cinco minutinhos de downtown também Então, a minha localização Ela é super centralizada Então, esse que é o legal de morar aqui Nessa parte de San Diego que eu morei Eu, sinceramente, não conheci essa parte Fiquei conhecendo quando tava procurando a minha casa E até vocês me questionaram Mas, Dani Onde que você achou a sua casa, né? Como você conseguiu encontrar a sua casa? No site Trulha Foi nesse site que eu consegui encontrar a minha casa Por incrível que pareça E olha o detalhe Quando tava buscando a minha casa Que eu encontrei essa Não tinha o telefone da pessoa Aí eu fiquei desconfiada Pensei, ah, tô ficando sem ar Porque eu tô subindo mais o morro Olha aqui Dá pra ver? Lá embaixo É quando começa Tô ficando sem ar já Tá subindo mais E aí Quando eu fui aplicar pra casa Não tinha o endereço da pessoa, né? Do contato O endereço O telefone Não tinha Aí eu pensei Ah, é golpe Ou é fake E eu pensei Ah, tudo bem Vou mandar mensagem mesmo assim Mandei a mensagem pelo setezinho lá Gente Não era fake não A casa existia O cara agendou pra mim E aí Deu tudo certo E hoje tem minha casinha Olha aqui Tem mais casas aqui Aqui também Tá vendo? Aqui também Essa casa é bem grandona E lá embaixo, ó Fica a highway Dá pra subir um pouquinho mais Mas aqui Aqui já é o topo Do morro Aqui é onde eu tô Dessa área aqui Dessa parte onde eu moro Que fica entre Mission Hills E Little Italy Vou mostrar pra vocês Peraí Que eu tenho que mostrar pra vocês Essa vida Segura aí Aqui é o topo Aqui é o topo Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. As árvores, o barulho da natureza. Era isso que eu queria, sabe? E que tivesse uma vista legal também. Olha que eu encontrei. Quem tava caminhando? Estef deu uma caminhada, ele foi mais lá em cima. Ele deu uma caminhada e eu não fui tanto porque eu tava cansada. Mas voltando ao que eu tava dizendo, gente. Morar no morro é ter a sua vista que nem eu tenho, sabe? Aqui na Califórnia, aliás, nos Estados Unidos de forma geral, morar no morro é ter mais tranquilidade. Diferente que eu sei que no Brasil com as pessoas, ah, é morar no morro. Porque a gente sabe que tem toda essa questão do preconceito com quem mora no morro no Brasil e tal, né? Aqui na Califórnia não tem preconceito nenhum com quem mora no morro. Tanto que vocês podem ver que tem casas de todos os tipos. Casas mais simples, casas mais requintadas, casas mais normais. E tem uma tranquilidade, uma paz, uma natureza fora do normal. Então, por esse motivo, eu decidi morar no morro, aqui na Califórnia. Mas eu quero mostrar pra vocês essa vista do morro, viu? Tô chegando aqui em casa de novo. Você não tá aqui? Vocês viram? É uma paz, né, gente? Gente, é diferente, é diferente. Agora eu tô definindo o que eu vou fazer. Tava até conversando com a Tassi, que é a Educadora Financeira, que a gente tá planejando aí como é que eu vou fazer meu projeto de aposentadoria seguro. E eu quero fazer o meu projeto de aposentadoria render pra mim. Eu quero que seja uma forma que eu não só coloque o dinheiro na aposentadoria, mas que ele renda dinheiro também. Eu tenho uma meta de chegar nesse um milhão. Então, eu vou fazer isso, vou fazer um plano de aposentadoria diferente do que muita gente faz. Muita gente se aposenta de forma tradicional, ou outras pessoas terceirizam a sua empresa, enfim, né, pra viver da terceirização. Eu não. Eu vou fazer uma forma diferente de aposentadoria, que graças a Deus, com o avanço da tecnologia, com o avanço de tudo de um dia no mundo, é possível você pensar em outras formas de rendimento. E a minha aposentadoria vai ser voltada pra isso. Formas de render o dinheiro, render o dinheiro, que eu tô colocando lá. Que ele multiplique pra muitos dígitos. E é isso que eu tô me preparando pra fazer junto com a Tassi. Enfim. E um dos pontos que eu até comentei com a Tassi era, eu sou obrigada mesmo a comprar uma casa? E aí entra um ponto muito interessante, gente. Que eu sei que muita gente fala, ah, mas por que você não tem casa própria nos Estados Unidos? É que depende do planejamento que você quer fazer. Entendeu? Porque a casa desvaloriza também. O teu valor inicial desvaloriza bastante. Então tem que ver que tipo de investimento que você quer fazer. O investimento que desvaloriza ou o investimento que você multiplica dígitos. Eu acho que eu tô pra parte de multiplicação de dígitos, viu? Mas enfim, é um outro assunto pra gente poder abordar em outro vlog aqui no canal. Na verdade, hoje foi um walking vlog pra vocês. Eu acho que ficou muito bacana conseguir mostrar um pouquinho do meu bairro pra vocês, né? Conseguir mostrar um pouquinho do porquê que eu decidi morar no morro aqui na Califórnia. E agora é curtir um pouquinho mais esse espaço. Como hoje é dia dos namorados, eu vou e o staff a gente vai fazer alguma coisa, vamos comer aqui fora também. Que a gente tem que curtir um pouquinho esses momentos a dois, né? Então, vamos curtir. Vamos aproveitar o Valentine's Day aqui. Ai, gente, foi um prazer conversar com vocês mais uma vez aqui no canal. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada pela audiência, muito obrigada por acompanhar meu walking vlog, o primeiro walking vlog que eu faço aqui no canal. Obrigada e tamo junto e vai ter mais vlogs chegando por aí. Então, vem comigo. Se você ainda não me conhece, eu sou a Dani, prazer. Eu sou a Dani Azeredo. Todo mundo me conhece pra Dani, ninguém me chama por Daniela, não. Todo mundo me conhece por Dani. Seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu compartilho muitas coisas sobre os Estados Unidos, inclusive a minha vida. Além de informações que são antes para o programa de vocês. Então, até o próximo vlog aqui no canal. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.